O que você está fazendo? Eu estou colando o chapéuzinho dos Eichel. Quando eles estão na árvore, eles ficam assim. Mas aí, depois que eles caem da árvore, esse chapéuzinho sai e não fica mais tão bonito na decoração. Por isso que eu gosto de colar, daí ele fica bem certinho. Olha lá, põe um pouquinho de cola, colo, e depois eu uso na decoração. E uma curiosidade, o nome disso aqui, dessa mini avelã, que não é comestível e dá na árvore de carvalho, aqui em alemão, se chama Eichel. Procura no dicionário também um outro significado para Eichel. E não é sentido figurado, é sentido literal mesmo, usado até por médicos e tudo mais. Eichel também é a cabeça da piroca em alemão. E aí, Felipe, eu encontrei três cogumelos. O que a gente vai comer na janta junto com eles hoje? Uma caninha assada. Tá afim de ligar a churrasqueira? Sim. Vamos no mercado comprar um pedaço de carne para a gente assar na churrasqueira? Vocês querem ir comigo? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos no mercado comprar um pedacinho de carne para acender a churrasqueira. Bom, pessoal, eu moro numa dofa, e aqui, essa dofa, o dofa é no vilarejo, aqui da Alemanha. Nesse vilarejo, existem mais ou menos 200 habitantes, então não tem nada, não tem mercado, não tem padaria, não tem vendinha, não tem farmácia, não tem nada. Para isso, a gente tem que ir na cidade vizinha, mas é pertinho, dá 7 quilômetros de distância. Então, vamos achar uma vaga aqui, já chegando no mercado, estou indo no mercado chamado Hídica. Tá bom? Abóbora. E suco para a gente, porque nós somos saudáveis. Bom, pessoal, isso que eu comprei. Comprei duas caixinhas de suco de laranja com damasco. Comprei. Uma abóbora, que aqui na Alemanha, que aqui na Alemanha se chama kobis. As pessoas usam para decorar a casa e também fazem uma sopa dela, eu vou fazer aqui no canal. Comprei uma garrafinha de vinho. E carne. Vou mostrar para vocês. Comprei pescoço de coco. Comprei um peito de frango. E um pedaço de toicinho. Toicinho que fala, lembra do Brasil? É a barriga do corpo. O Felipe vai assar na churrasqueira para ele. E é isso. E quando eu faço uma carninha assada na churrasqueira, eu gosto muito de fazer um molhinho chamado tzatziki. Tá? Que é um molhinho de iogurte grego. Adoro. Vou mostrar a receita para vocês. Bom, e para fazer esse molho tzatziki, que é um molhinho de iogurte com alho, nós vamos precisar de um pedaço de pepino. Mais ou menos isso. Três dentes de alho. E dois potes de iogurte. Desses iogurte natural grego. E um pouco de sal. Vamos lá. A gente corta o pepino bem pequenininho, porque ele tem que soltar, junto com o sal e o alho, ele vai soltar um líquido. Esse molho é uma delícia, pessoal. Qualquer restaurante grego aqui tem. Vamos ver. Estão vendo? Bem pequenininho. E aí, três dentes de alho. Ui! Eu espremo com esse espremedor da IKEA mesmo. Eu acho ele muito bom. E aí, um pouco de sal. Bem pouquinho. Eu misturo bem. E o sal e o alho vai fazer o pepino soltar um caldo. Tá? Por isso que ele tem que descansar aqui por uma hora, mais ou menos. Eu deixo assim. Por uma hora. Que ele vai soltar um caldinho. Deixar aqui do lado. E vamos ver o que o alemão tá fazendo lá fora. Olha, pessoal. Vou colocar fogo aqui nessa bandeja de pôr fogo que as pessoas têm no quintal, pra esquentar um pouquinho, porque já é outono, já tá esfriando. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, aqui na Alemanha, a gente usa pra acender a churrasqueira e as lareiras, esse feio incendor, né? É um tipo de negócio que pega fogo, então a gente não precisa ficar brigando pra acender o fogo. Eu só coloco ele aqui. Tu sagst jetzt aber nicht, dass Deutsche so feio machen, oder? Ja. Nein, so machen wir kein feio. Nein. Wenn das Brasilianas sehen, sagen die, die Deutschen können kein feio machen. E com isso, ele pega fogo. E no outono, quando tá frio, eu ainda posso sentar aqui fora, porque eu tenho esse negócio de pôr fogo, e aí fica mais quentinho. A gente fica sentado aqui em volta do forno. Mas no alto inverno não dá pra fazer isso, porque é muito frio. Até dá, mas prefiro ficar deitado no sofá. Bom, pessoal, depois de uma hora, o pepino, o alho e o sal, eles soltam um líquido. Dá pra ver que tá meio esfumadinho assim? Tá? E é esse o líquido que vai dar o sabor pro tzatziki. Agora, né, pra essa quantidade, eu vou usar dois potes de iogurte natural. Tá vendo? Os pedaços de pepino, eles ficam bem pequenininhos aqui dentro, né? Vamos experimentar se tá bom. Eu adoro o sassiki. Muito bom. E enquanto isso, vamos decorar a mesa. Colocar os pratos, os talheres, né? Vamos lá. Olha, pessoal. Aqui nós temos frango, barriga de porco e pescoço de porco, batata frita e tzatziki. Bom, pessoal, então é hora de atacar, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, essa tentativa de vlog. Foi meio difícil de fazer porque a minha câmera é muito pesada. Preciso de uma câmera menor pra isso. Mas é isso.